E a noite do dia 25 de novembro foi de reencontros aqui na Fevale. Ocorreu a edição 2011 do Projeto Prata. Momentos de emoção, de abraços, de colocar as conversas em dia. Matar a saudade daqueles colegas de 25 anos atrás. Colegas que ficaram na saudade lá em 1986. A saudade é o sentimento que melhor represento que foi a edição 2011 do Projeto Prata. Em um dia festivo, formados em sete cursos, no ano de 1986, se reencontraram novamente depois de 25 anos. Sônia e Maria se formaram em belas artes. E desde então nunca mais haviam se reencontrado. O momento trouxe lembranças. Eu estou me sentindo como se fosse o dia da formatura. Já parece a festa da formatura, né? Que a gente espera tanto. Eu também, estou assim, meio assim, em êxito. Depois de tanto tempo, também é difícil não ficar com os olhos lacrimejados. É uma emoção muito grande, né? Ver assim, reunir o pessoal novamente. A gente vê que o pessoal está praticamente, não digo igual, mas com o mesmo espírito, né? Que a gente tinha na época do curso. Para alguns, o campus, a universidade ainda é uma novidade. Depois de 25 anos, o retorno ocorre pela primeira vez. É uma emoção muito especial, até porque nós nos formamos no antigo prédio. E eu, é pela primeira vez que eu estou aqui no campus, né? Isso aqui é uma cidade, está muito lindo. E eu estou emocionada, porque o pessoal te recebe com festa e é muito bom reencontrar as pessoas, né? E se para os ex-estudantes é emocionante, o mesmo vale para aqueles que fizeram a história e auxiliaram na construção do que hoje é a Universidade Fevale. Com os alunos que naquela época viveram uma inflação acelerada de 70% praticamente e conseguiram superar aqueles momentos, conseguiram fazer seus cursos, formar-se, ir para o mercado de trabalho e hoje estarem aqui relembrando esses momentos de 25 anos atrás, para mim é uma satisfação muito grande, realmente. É um prazer reencontrar esse pessoal todo. Na época já era um desafio, porque a maioria vinha de outros municípios para Fevale. Era muito sacrificado essa situação, mas eles tinham muita garra e o que mais gratifica a gente hoje, Fevale, Universidade, é ver que eles retornam ainda com muita vontade de continuar trabalhando, né? Levando conhecimento, desenvolvendo, enfim, as nossas comunidades. Este é o Projeto Prata, que cumpre o papel de manter atuais e antigos membros da Fevale unidos em uma confraternização que ocorre a cada 25 anos. E esse Projeto Prata 25, que eu penso que é pioneiro nas nossas universidades do Rio Grande do Sul, está de parabéns. Então, sintetizando, nós estamos muito menos emocionados e agradecidos por esse ato da Fevale. Obrigado. 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 Obrigado.